Está no ar mais um MS Ciência. Veja o destaque desta edição. Pesquisadores do Instituto de Química da UFMS estão realizando um estudo para desenvolver o antibiótico para combater bactérias multiresistentes. Veja na reportagem. Desde o início da pandemia do coronavírus, em 2020, o Brasil tem enfrentado a falta de insumos para produzir medicamentos. Com isso, o Instituto de Química iniciou um estudo para desenvolver um antibiótico para combater bactérias multiresistentes. Meu orientador veio e propôs para mim, vamos pensar de uma forma diferente, vamos pensar em uma coisa que está acontecendo atualmente, que tem uma demanda dentro do Brasil que precisa ser olhada, com um olhar diferenciado, que é a parte de produção de antibióticos, investigação nessa área. E aí eu gostei, eu achei super legal e comecei a fazer algumas pesquisas. A gente fez uma revisão biográfica e tal. E a gente percebeu que, impulsionada inclusive pela Covid-19, pela falta de insumos para produção de vacina, para testes, pelo consumo de medicamento no Brasil, as pessoas passaram a consumir medicamento nesse período de uma forma absurda, numa tentativa de prevenção, num método que inclusive não tinha nenhuma base científica, mas as pessoas naquele medo, elas passam a fazer coisas para tentar garantir sua saúde. E aí a gente percebeu que começou a faltar alguns medicamentos para pessoas que tinham certas doenças. E então veio essa ideia, esse problema atona, que já existe há muitos anos dentro do Brasil, que é a falta desses insumos para a produção de medicamentos de forma geral. Os antibióticos, eles são substâncias naturais ou produzidas em laboratório, que atuam contra bactérias no organismo. Então, contra infecções bacterianas. Tanto diminuindo o aumento do número de bactérias no organismo, quanto matando essas bactérias. Então, os antibióticos são basicamente substâncias que vão atuar para evitar ou para parar infecções bacterianas no organismo. As bactérias multiresistentes são micro-organismos que estão presentes nos ambientes hospitalares. Elas podem ser transmitidas de uma pessoa para outra por meio das mãos e materiais contaminados. As bactérias gram-positivas e gram-negativas, elas são uma classificação que existe dentro dessas bactérias que elas são submetidas a testes de coloração. Então, você submete uma bactéria a um teste de coloração e, dependendo da cor que ela apresentar, ela vai ser classificada como gram-positiva ou gram-negativa. Quando você tem lá uma bactéria que você submete ela ao teste de coloração e você obtém uma coloração azul, então a gente classifica ela como uma bactéria gram-positiva. E as gram-negativas vão ser atribuídas a uma coloração vermelha. Aí, assim, por que que fica, que muda essa cor, que inclusive faz com que a gente faça essa classificação? Essa cor, ela é modificada porque a parede celular desse micro-organismo, ela é composta de uma maneira diferente, tem uma composição química diferente. E essa composição química dá capacidade, inclusive, para bactérias como, por exemplo, as gram-negativas, que tem uma cápsula que envolve essa parede celular, de serem, de adquirirem uma certa resistência, ou de serem mais difíceis de serem tratadas, vamos dizer assim. Porque elas dificultam a entrada, por exemplo, da defesa do nosso organismo para com esse micro-organismo invasor, no caso, que está causando uma certa doença. Gabriela Marim explica que as bactérias multiresistentes podem se regenerar e até mesmo criar mecanismos de defesa. Existem vários mecanismos pelos quais a bactéria pode criar essa resistência aos antibióticos, né? Ela pode, desde se transformar, se modificar geneticamente, que seria a mutação, né? Até mesmo ela criar mecanismos de defesa, ela própria criar mecanismos de defesa para, meio que, resistir a esses antibióticos, né? Então, o que acontece? Elas têm uma capacidade muito grande de mutação, de adaptação ao meio, as bactérias. E aí, conforme a gente vai usando antibióticos de forma indiscriminada, essas bactérias, elas vão criando mecanismos de defesa para que elas não sejam pegas por esses antibióticos, digamos assim. Elas meio que se defendem, né? Então, elas podem tanto criar substâncias que eliminam esse antibiótico, antes mesmo dele entrar na bactéria. Ela pode mudar até a proteína que liga esse antibiótico dentro dela, fazendo uma mutação ali e inibindo a ação desse antibiótico. E ela pode também criar substâncias dentro dela que podem anular o efeito desse antibiótico também. Então, tem vários mecanismos, mas todos eles, geralmente, eles são ocasionados pelo uso indiscriminado dos antibióticos. O doutorando em Química, William Rayala, explica que o fungo acrimônio-crisógeno é a matéria-prima para o desenvolvimento do antibiótico. Existe um insumo, que é o ácido 7-aminocefalosporânico, que a gente reduz o nome dele para 7-AK. Esse insumo, ele já tem uma produção na China, por exemplo, né? Eu fiz alguns testes já com ele e aí a gente comprou esse insumo já purificado lá da China. Só que ele é um insumo bastante caro para a gente estar importando, né? Então, a gente pensou, olha, seria interessante se a gente partisse desde o início até o produto final, vamos dizer assim. Pensando numa, fazendo uma analogia com uma linha de produção. Então, você tem lá o fungo que produz a cefalosporina C. Essa cefalosporina C, ela vai passar por um processo de desacilação, que é nada mais, nada menos, que você tirar uma parte da molécula. E aí você mantém, então, aquele esqueleto que a gente acabou de se referir, que é o 7-AK. E aí, depois disso, você submete, então, esse 7-AK a outros tipos de reações, né? Para você produzir, então, essas moléculas finais, que seriam nossos potenciais para testes frente a bactérias grã-positivas e grã-negativas. Então, a gente vai pegar esse fungo, a gente vai semear o fungo em diferentes meios de cultura. Esses meios de cultura vão ser elaborados pelo grupo. Eu e, provavelmente, a Ana, a gente vai pensar. Claro que a gente faz isso tudo baseado dentro de um respaldo já evidenciado dentro da literatura, né? Só que a gente vai tentar trazer uma forma de cultivar que não exija, assim, insumos ou reagentes, por exemplo, que sejam extremamente caros, que sejam dispendiosos em relação a cuidados, que exige, assim, extrema precisão em controle de pH. A gente quer tentar trazer um meio de cultivo que seja acessível e barato e que forneça, então, o crescimento adequado para esse fungo, para ele crescer e produzir esse metabólico secundário, que é de nosso interesse, que no caso é a cefalosporina C. A médica Gabriela Marim esclarece que existem diversos antibióticos que têm na composição química o fungo. A penicilina é a principal delas. O nosso penicilina mais conhecida popularmente é a benzetacil, que é a penicilina benzatina. Então, ela é um antibiótico que vem de um fungo. A Organização Mundial da Saúde divulgou um relatório em 2017 afirmando que 10 milhões de pessoas poderão morrer por doenças provocadas pelas bactérias multiresistentes. Uma das principais formas de evitar a contaminação por essas bactérias é manter as mãos sempre higienizadas. De acordo com Gabriela, cada hospital possui um órgão responsável para identificar quais bactérias que criaram resistências dentro da unidade hospitalar. Algumas bactérias, que elas são multiresistentes, que a gente chama, que elas vêm tendo uma maior resistência ao uso de antibióticos. A gente tem, para citar aqui algumas, a gente tem o Staphylococcus aureus, que é uma das mais resistentes do organismo. A gente tem o Clostridium difficile, que é uma também que é muito resistente. A Clevisiela pneumoniae também, que é uma outra bactéria que é super, é bem resistente. E uma das mais resistentes também é a Pseudomonas. São bactérias que elas vêm criando mecanismos de defesa e mecanismos de defesa e aí estão cada vez mais difíceis de serem combatidas. E essas bactérias, geralmente, cada serviço de saúde, cada hospital, cada enfermaria, cada unidade de internação, eles têm os próprios agentes, as próprias bactérias multiresistentes dentro do seu próprio hospital. Por isso que existe um órgão dentro de cada hospital que chama Comissão de Infecção Hospitalar, que é a CCIH. Então, para que haja um estudo dentro desse hospital, dessa unidade de saúde, para que veja quais são os agentes, quais são as bactérias que são mais resistentes dentro dessa própria unidade hospitalar. E aí, dentro disso, montar um protocolo de tratamento para essas bactérias. William afirma que a pesquisa que está realizando é inédita. A gente espera que, se eu não conseguir obter uma molécula que seja assim, que atenda todas as especificidades, todas as necessidades, né, para que se transformar num produto, a gente espera que a minha pesquisa, a pesquisa da Ana e dos demais colegas, elas contribuam de forma significativa para a continuidade da evolução desse tipo de pesquisa, que é uma pesquisa muito importante para o Brasil, e que, às vezes, é tão difícil, é tão deixada à margem. O Brasil, ele é muito acostumado a importar todos os insumos, todas as IFAs, né, são todos importados. Então, a gente evidenciou muito isso dentro da pandemia. Nós estamos com o problema, inclusive, das vacinas, porque a gente fica com falta de insumo para produzir a vacina. Então, você imagina, se a gente consegue, dentro do nosso próprio país, desenvolver, ter o domínio desse processo biotecnológico de produção desses insumos, primeiro que você abre uma porta para facilidade, para fácil acesso a esse tipo de insumo, então você estimula outros pesquisadores a pesquisar, né, a outras pessoas, inclusive, a ter esse olhar investigativo para essa questão dos antibióticos, e isso é muito promissor, porque a tendência é que, quando mais se concentra um olhar sobre um problema, as soluções começam a emergir de forma mais significativa. O MS Ciência termina aqui. Até a próxima edição!